A Secretaria de Saúde de Santa Inês registrou essa semana um fato que nunca tinha acontecido desde o início da pandemia de covid-19. Não havia nenhum paciente internado no setor destinado para quem está cometido pela doença no hospital municipal. Hoje a gente pode dar graças a Deus que a gente está com o número de internação zerado na ala covid do hospital municipal. E a gente tem ligado essa questão da não internação ao nosso número de vacinados. Nós temos uma população que já iniciou a vacinação em massa. Então a partir dessa terça-feira a gente já inicia a população de 18 anos. Então a gente tem esse reflexo do poder da vacinação, desse ponto positivo. E a gente pede que a população não afrouxe as medidas preventivas, o distanciamento social, o uso da máscara, a lavagem das mãos. Essas medidas elas precisam continuar sendo realizadas para que a gente possa aos poucos ir não conter essa pandemia. O prefeito Felipe dos Pneus também comentou sobre esse fato inédito. Uma boa notícia, nessa terça-feira a vacinação contra o covid será para o público geral com uma idade a partir de 18 anos de idade. E a outra boa notícia é que é uma vitória de todos nós que na tarde deste domingo e na manhã dessa segunda-feira não havia mais ninguém internado no setor covid do hospital municipal Tomás Martins. E só de pensar que em abril tivemos que ampliar o número de leitos três vezes para atender os pacientes de covid e agora está zerado. Realmente é um avanço contra a pandemia, mas a gente não pode relaxar. E vamos manter todos os cuidados preventivos e juntos vamos vencer. Desde março de 2020, o município apresentava alta no número de casos ativos e internações. Foi necessário ampliar os leitos no hospital municipal. A gente teve momentos críticos para a saúde do município, mas a gente veio vencendo. A cada dia a gente vem vencendo um pouco e hoje é um dia de vitória com as internações do hospital municipal zeradas. A gente ainda tem sim pacientes do município internados. São os pacientes que foram referenciados para o hospital macro-regional. A gente ainda tem esses 11 pacientes internados, mas a gente mais uma vez pede que a população obedeça as medidas, continue tendo cautela. Outro reflexo dessa redução de casos está na procura pelo centro de testagem, que funciona no centro de saúde de Jamamarques. O número de atendimentos no ambulatório de síndromes gripais, eles têm diminuído a cada dia. A gente já teve dias de atendimento chegar até 8 horas da noite, com mais de 200 atendimentos e a gente também tem essa redução. Mas a gente também pede à população que caso venha sentir algum sintoma, que procure o serviço de triagem, que passe pela consulta médica, para a gente poder também agendar essa testagem rápida. Então, vamos lá.